Alô Brasil! Alô você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva e o Goiano chapéu de couro, hein? Estamos aqui nas margens do Rio Araguaia para trazer mais atualizações dessa obra gigante à ponte do Rio Araguaia. E aí você vê que agora está faltando apenas dois vãos ali para chegar no apoio de número 20, né? E no 21 você viu que já colocaram lá umas travessas de ferro acho que para fazer aquela cabeça do Pilar, né? Lá do 21. Lembrando que essa obra foi iniciada em abril de 2020 com previsão de inauguração para o próximo ano, mês de julho mais ou menos, para terminar, acesso, tudo, tudo, tudo. Eles estão ali retirando as formas da viga do 18 ao 19. Mais uma viga foi concretada, a outra do outro lado já está pronta e eles estão ali retirando as formas da segunda viga do vão 18 ao 19. O ministro Marcelo Sampaio também, agora no último dia 24, ele repassou mais 30 milhões de reais, foi liberado aí para dar seguimento aí aos trabalhos da obra da ponte sobre o Rio Araguaia. Essa obra tão importante para a nossa região que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está construindo. Aí tem muitos engraçadinhos que falam bem assim, ah, isso aí é obra da Dilma, é do Lula, é não sei o quê, que deixou o dinheiro. Para quem não entende do assunto, né? Essa obra apenas estava licitada, apenas licitada. E o governo federal, o Jair Messias Bolsonaro, é diferente do ex-presidiário e do maior ladrão, maior corrupto da história do Brasil, o ex-presidiário aí, né? O nove dedo. Quer voltar à força, custa o que custar. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele vai liberando o recurso para as obras conforme vai avançando os trabalhos, vai sendo concluído, eles vão liberando o dinheiro para as empresas vencedoras aí do consórcio. Nesse caso aqui, o consórcio Chambelar. Então, parabéns aí, o excelente trabalho do ministro Marcelo Sampaio. Um abraço para o Eduardo, é o Ranion... Engasgou aqui, Jiripoca. Ranion, né, Jiripoca? É isso aí, o nome do assessor lá. Tem o Eduardo Passa e o Raniel. É o Raniel, Jiripoca, viu? Espero que eu esteja falado o nome do homem como se diz certo, hein? Meu amigo aí, rapaz, bom do nome mais fácil. Bota assim igual eu, Jiripoca, com apelido. Meu nome é Wegton. Muitos me chamam de Wellington, mas meu nome é Wegton, popular Jiripoca. E hoje também foi assinada a ordem de serviço da tão sonhada ponte do Rio Xingu, ali na BR-230 Transamazônica, ali entre os municípios de Altamira, Anapu, Vitória do Xingu, né? Um sonho antigo daquele povo. E hoje, finalmente, foi assinada a ordem de serviço para em breve também dar início aí à construção da ponte sobre o Rio Xingu, que será investido mais de 350 milhões de reais. E mais muitas pessoas dizem, Jiripoca, mas a ponte do Xingu é mais estreita do que essa o Rio. Sim, lá é bem mais estreita o Rio, mas a ponte de lá será estalhada. E estalhada o valor fica mais caro, né? E outra, o Rio lá é muito fundo, então tem que ser ponte estalhada, não tem como ser ponte normal, né? Será uma ponte que vai ficar muito bonita. E parabéns aí o ministro Marcelo Sampaio, juntamente com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou hoje, gente, trazendo essas atualizações, no mesmo momento estou triste. Eu falei que eu ia buscar umas informações para você da segunda ponte que está sendo construída ali em Marabá, no Rio Tocantins, a segunda ponte férrea que os trabalhos já iniciaram daquela ponte gigante ali de quase 3 quilômetros de extensão. E eu fui sobrevoar com o drone hoje e vacilo mesmo de piloto, né, Jiripoca? Ele entrou numa área que o GPS, na hora dele retornar para o seu ponto, ele não conseguiu retornar. Ele ficou tipo travado no ar lá, né? Dizendo para mim sair de uma área que era uma área que passava a aeronave. Então, o GPS ficou dando confronto um com o outro e eu não consegui retornar ele. E, finalmente, a bateria descarregou e ele caiu para lá. O meu drone Mini 2. Estou com o coração doído, viu? Eu vou largar esse negócio de drone de mão. Aí agora eu fiquei com o Mini SE, né, que as imagens são bem inferiores ao Mini 2. E vou continuar fazendo com ele e vou largar esse negócio de drone. Tu é doido, moço! É prejuízo demais, ainda dá certo não. Vamos voando, vamos fazer assim do chão mesmo. Estamos aqui no Porto da Balsa. Nesse momento a Balsa está encostando aqui, né? Aqui em São Geraldo da Araguaia. E a você ligado, a você conectado, Jiripoca da Positiva. A você que sempre está nos ajudando, compartilhando o link do nosso canal. O nosso muito obrigado. A você que sempre contribui com o nosso trabalho. O nosso Pix é o 702-184-47272. O nosso muito obrigado a você em todo o Brasil. Estou acabando de chegar de Marabá. Eu não entrei lá no mato, lá, para procurar o drone, porque senão eu ia chegar à noite e a área de lá é uma área tipo com brejo, né? Então eu vou ver com o meu colega aqui se depois tem como ele ir lá para ver se localiza o meu drone, através do GPS. Mas eu acho muito difícil, porque lá onde ele caiu, uma área de brejo, ali nas margens do Rio Tocantins, lá em Marabá. A você ligado, a você conectado em todo o Brasil. Vamos acompanhar aqui é os veículos saindo aí da balsa. Um abraço, pessoal, nos acompanhando em São Paulo, através do canal Márcio Ribeiro Vlog, em São José dos Campos, São Paulo. Um forte abraço. E aí, meu amigo? Beleza, é isso aí. Tamo junto. É isso aí. Bolsonaro 22. Estão querendo tomar no tapetão custa o que custar aí do nosso presidente, né? Porque agora escancarou mesmo. Estão querendo tomar a força. Você viu aí o negócio das rádios. As mídias não estavam sendo rodadas. O rapaz aí do TSE foi demitido, né? O que coisava. E já depor na Polícia Federal. E a casa tá caindo, viu? A máscara da roubalheira aí tá caindo. Estão querendo tomar a força do nosso capitão. Não vota, eles sabem que não ganha, né? Aí eles inventam de tudo pra querer tomar. Mas, ó, não fique sem votar. É importante no dia 30, no próximo domingo, você ir votar com fé e no coração. Vamos fazer a nossa parte. E vamos votar no melhor presidente da história do Brasil. e do mundo, Giripoca. Você tá vendo esse barulho aqui, ó? Esse barulho todinho ali, ó. É o negócio da areia ali, ó. Que tá tirando areia ali, Giripoca. Ali, ó. Tá vendo, ó? É o pessoal do areal, areal Cunha. Do outro lado tem a balsa da M-Road Transport, lá, ó. A outra balsa, né? E aqui os caminhões agora, finalmente, saindo da balsa aqui, a gente vai acompanhar com exclusividade o movimento aqui, ó. É isso aí. Um abraço a todos os caminhoneiros. Em nome do nosso amigo Sérgio Fonseca, lá em Pitangui, Minas Gerais. Esse aqui tá carregado de cimento. Tá vindo da Vô Torantim Cimentos, ali em Xandeuá, viu? Cimento para todo o Brasil. Um abraço a você que está compartilhando no Facebook. Chegamos aí aos 28 mil seguidores no Facebook. Agora estamos rumo aos 29 mil no Facebook, aqui no YouTube. Estamos quase chegando aos 27. Ajuda aí, meu povo. Eita, rapaz, acho que eu não vou dormir hoje, não, pensando no meu dronezinho, rapaz. O bichinho tão bom. Tava ficando umas imagens tão boas. Aí, de repente, apareceu essa mensagem aí. Mandar um abraço para o Tom Galhado, rapaz. Tá lá em São Paulo. Alô, Tom Galhado. Um forte abraço a você, ligado a você, conectado com a gente. Gira e Poca da Positiva em todo o Brasil. E a gente pegando essas imagens para você com exclusividade. Oi, Karina. Um abraço, pessoal. É o Davan aí. Nosso amigo que tá chegando de Aragua ainda. É o Edson Davan, rapaz. Olha aí. Forte abraço a você aí em todo o Brasil. Olha aí, meu amigo. É nóis. A galera gritando é 22. Rapaz, eu não sei aonde que aparecem os votos do ex-presidiário. A mídia podre só divulga as pesquisas que diz que o ex-presidiário tá na frente. É incrível um negócio desse, viu? Incrível. Porque por onde a gente passa só acha 22, 22, 22. E as pesquisas da Globo Lixo, aquelas que é encomendada pela Globo Lixo, só diz o homem na frente, né? Vamos que vamos. Olha aí, ó. Mais um 22 aqui, ó. É incrível o negócio desse, moço. Valeu! A carretona aqui tá saindo. Provavelmente deve ir buscar a Calcário aqui em São Geraldo da Araguaia. A você ligado, a você conectado. Um forte abraço. Compartilha aí o máximo que você puder. O link do nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva. Mandar um abraço pra o nosso amigo Sargento Nogueira, rapaz. E a sua esposa, Dona Wanda, né? Um abraço a vocês aqui no Estado do Pará. Aos amigos no Goiás. Alô! O pessoal em Minas Gerais ligando. Acompanhado com a gente da Giripoca também. O pessoal aí em Sergipe. Aos meus conterranos em Alagoas. É isso aí. E o trabalho não para. O trabalho continua. E ali o pessoal retirando as formas da segunda viga. Do vão 18 ao 19, viu? Tá faltando agora apenas duas vigas. Pra finalizar lá, pra chegar nos pilares que tá pronto, né, Giripoca? Porque o 21 lá, ó. O 21 lá dá de ver aqui que eles estão começando a fazer... Colocando umas ferragens lá, tá vendo, ó? Na cabeça dele lá, ó. Olha lá, o pessoal também lá no 18, no final, eu tô colocando aquela forma. Pra que possa ser feita aquela concretagem da viga, que fica no meio, entre uma viga e outra. Giripoca da Positiva, diretamente de São Geraldo do Araguaia, no Estado do Pará, com imagens da ponte sobre o Rio Araguaia. A gigante do Araguaia, que o papai Bolsonaro está fazendo e está, em breve, aposentando as balsas. O atraso, né? Estamos saindo do atraso e entrando na era do desenvolvimento. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.